A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a sua meditação. E o verso que eu quero meditar com você hoje é no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 18, e que diz, E o que vive? E fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que expressão maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao aparecer a João, que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e teve uma visão do Cristo glorificado. E o Cristo glorificado fala com ele e diz, E o que vive? E fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Jesus ressuscitou, está vivo para todo o sempre, está na glória, sentado à destra do reino do Pai, no reino dos céus, e Jesus diz, E tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra chave ou chaves aparece na Bíblia cerca de oito vezes. Chave no singular aparece seis, e chaves no plural duas vezes. Uma no Apocalipse 1, 18, e outra no Mateus 16, 19. Chaves ou chave, quer dizer símbolo de poder e autoridade. Quem tem o poder e autoridade sobre a morte é Jesus. Jesus é o Senhor da vida e Jesus também é o Senhor da morte. Ele tem as chaves da morte. Apocalipse capítulo 1, verso 18, nós encontramos as primeiras chaves. Chaves da morte. Quem tem esse poder sobre a morte é o Senhor Jesus Cristo. Segundo, chaves que eu quero mencionar é as chaves do inferno. O inferno tem suas chaves, e quem tem o poder sobre o inferno é Jesus Cristo. Jesus tem o poder sobre a morte, Jesus tem o poder sobre o inferno. Então, aqui nós encontramos, Apocalipse 1, 18, duas chaves. As chaves da morte e as chaves do inferno. Mas não é só sobre as chaves da morte e do inferno que Jesus tem o poder e a autoridade. Note em Mateus 16, quando Jesus faz a pergunta quem os seus discípulos diziam que ele era. E Pedro dá a resposta, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então dá a revelação da igreja e diz em Mateus 16, 19, Quem tem as chaves do reino dos céus é o Senhor Jesus. Então, ele tem as chaves da morte, ele tem as chaves do inferno e ele possui as chaves do reino dos céus. Ninguém pode entrar nos céus sem a autoridade e o poder que Jesus Cristo concede. As chaves do reino dos céus que abre o reino dos céus para nós está em Jesus Cristo. Mas quero falar de uma quarta chave, a chave da ciência, mencionada por Jesus numa repreensão que ele faz aos escribas e fariseus da sua época. Lucas capítulo 11, versículo de número 52. Nós vamos encontrar uma outra chave aqui. Ai de vós, doutores da lei, que tirasse a chave da ciência. Ciência é conhecimento, sabedoria, conhecimento, sabedoria, tem uma chave e a chave da ciência. No caso dos doutores da lei, eles tiraram a chave da ciência porque eles possuíam a palavra de Deus, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, por isso possuíam a chave da ciência. Mas eles tiraram a chave da ciência e não entraram e ainda impedia os que entravam. Há também uma outra chave, mencionada tanto em Isaías 22, 22, como Apocalipse 3, 7, que é a chave da casa de Davi em Isaías 22, 22, ou a chave de Davi mencionada em Apocalipse 3, 7. Diz, é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Essa chave de Davi menciona que abre, ninguém fecha e que fecha, ninguém abre. A porta que Jesus abre, ninguém fecha e a porta que ele fecha, ninguém abre. Mas também há outra chave, mencionada em Apocalipse 9, 1, que diz, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Poço do abismo tem uma chave e esse anjo foi lhe dada essa chave. Mas a última chave a mencionar, Apocalipse 20, verso 1, E viu de ser do céu um anjo que tinha a chave do abismo. A chave do abismo, a grande cadeia, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás e o amarrou por mil anos. Sete chaves. A chave da morte, as chaves do inferno, as chaves do reino dos céus, A chave da ciência, a chave da vi, que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. A chave do poço do abismo e a chave do abismo. Que você encontre mais chaves na Bíblia. Há uma outra chave que é a chave da oração, que abre as portas do céu para nós. Que Deus te abençoe e que a graça de Jesus seja contigo. Amém.